Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí, o nosso combo de mapa, a nossa série bem bacana. Vamos dar continuidade aí, né? Pra quem tá chegando agora no canal, dá uma olhadinha no mapa. Tá aqui ó, mapa gigante. Tem aí pra você fazer o seu combo de mapa, tá? O tutorial tá aí no nosso canal. Lembrando, precisa ter todos os DLC do jogo ATS, beleza? Vamos nessa? Mas, peguei uma viagem aqui de Torres de Turbina Eólica, de Denver pra Lamar. Califórnia, Califórnia. Bola, bora, bora. Partiu. Tamo com esse marvadão aí ó. Rapaz, tá top hein. Ó. Show hein. Beleza? Tá aí ó. É grande hein. Partiu. Vamos nessa. Deixa eu dar uma afastadinha na câmera aqui. Pegar um marvadão. Luzes, câmera, ação. Firmeza. Bora, partiu. Bom, antes de começar, já começando. Já peço pra vocês deixar o like marotão aí. Compartilhar o vídeo pra dar aquela força, né? Como sempre. Ativa o sininho de notificações. E se possível, galera. Assista o vídeo até o final, tá? Isso ajuda muito. Firmeza? Vamos lá. E obrigado aí pelo feedback de vocês aí. Pelo novo layout que a gente criou aí pra vocês assistirem, né? A galera curtiu demais. Eu também curti porque a imagem do jogo... É... Ela fica 100% nítida, né? Do que quando a gente tá gravando com a GoPro, né? Então... Ficou parecido com a GoPro. As coisas embaixo, né? E o jogo em cima. Na verdade, se eu tivesse filmando a GoPro... Vocês iriam estar vendo praticamente isso aí que tá em cima. Só perde um pouquinho só ali o retrovisor. Que a GoPro quase pega o retrovisor do lado direito, né? Esse do lado de cá, ó. E aqui não. Só isso. Mais nada. Então, vambora. Conforme eu falei, essa série é... Eu falo somente o necessário. É a caixa de bajão. E... O objetivo nosso é descobrir todas as cidades do combo de mapa, tá? Não é descobrir... É... Como é que fala? É... É... As rodovias. Mas sim as cidades. Vermeza? Acompanha a gente nessa série bem bacana. Tá rolando ETS 2 e ATS. E é por isso que eu não tô jogando o multiplayer do ATS, tá? Porque... Senão eu tenho que ficar desinstalando e instalando. Porque... O multiplayer do ATS tá na versão 1.41. E esse combo de mapa... Tá na versão 1.40. Então... Por isso que o pessoal tá falando... Pô, se eu não tô jogando combo de... É... É... Comboio. Não tô por causa disso, tá? Eu instalei... Mostrei pra galera... Joguei um pouquinho... Fiz live. Mas depois eu voltei pra gente continuar a nossa série. E lembrando vocês... A gente faz live de segunda a sexta-feira... Às 7 horas da noite... Lá na Twitch. O link tá aí na descrição do vídeo. É só clicar... Você vai direto lá... Já cria uma conta... E clica em follow. Beleza? Vambora. Partiu. Um pouco devagar com o Bruto aqui, né? Cuidado de terra. Um pouco devagar com o Bruto aqui. 232 km. A viagem era de 245, tá? Ah, já vamos sair na rodovia lá, ó. Nossa, eu tenho que regular o freio desse caminhão. Tá relando o freio e já tá freando. Tchau. 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 Ah, o pessoal tinha falado pra mim se eu ia jogar em milhas ou quilômetros por hora. Eu vou jogar em milhas, tá? Beleza? Pode ver que tá marcando o GPS ali, ó. 105 milhas por hora. Eu vou jogar por milha. Ah, esqueci de mudar ali. Ih, tem que parar, cara. Esqueci de mudar o... O GPS ali. Ele não mudou. Vou parar ali na pesagem. Aí eu coloco ali o... GPS pra funcionar. GPS não. O tapa pra funcionar como medidor, né? Cara, mas se eu for aqui pra pesar... Eu vou sair da mão. Deixa eu pausar aqui. Prontinho. Arrumado agora. Não tava conectado a minha rede. Aí não vai, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o carrinho que estava vindo na outra mão não ia parar para mim, cara. Esse carro aí, essa caminhonete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que tem 18 marches? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o combustível está acabando, eu nem vi, cara. Dá para ver ali, ó. Amarelinho ali, ó. É que vocês enxergam que está longe, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 128 milhas KM Eu acho que vai dar pra chegar com esse tanque Eu ia passar aqui as 56 milhas por hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, vai dar pra chegar com esse combustível Nem vou parar aqui 30 milhas por hora aqui A CIDADE NO BRASIL Polícia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensei que tinha entrado no lugar errado A CIDADE NO BRASIL Nossa, vai fazer eu parar aqui mesmo CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passa, 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 Nossa, que doideira esse aqui Quero ver pra mim entrar aqui nessa escuridão aqui Enxerga nada Vai, tem que tomar o maior cuidado Vamos, vamos na porta Rapaz Pegamos Aí, opa Dá uma rézinha Aí Ó, isso aí Missão completa Espero que vocês tenham curtido Deixem aí nos comentários Vamos colocar uma ideia bem bacana Eu tento responder vocês à medida do possível, beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Fui Tchau Tchau